E se você começasse a fazer diferente E não dissesse tudo o que eles querem ouvir Começasse a dizer o que a gente sente Mas ninguém quer cobrar Tirando a fome de virar e contar pra pagar Ninguém se impõe no seu lugar E vários pra cobrar, vários pra falar Tô ali pro James Essa bermuda nessa parada Só que tô ali pro James mesmo Se a bermuda tá encravada Na verdade no céu Você sabe que você não aguenta nada Você tá de mancada Os caras pegaram o seu beijo pra poder dar uma enterrada Eu fico pensando qual foi meu mano John Você sabe que tu tem maior benção Você sabe que você não aguenta não Se eu arranco a metade e eu faço Moço um rascão Alcatra contra filé Feioso pega a mané Eu fico pensando Você não faz peixinho Você faz baleia Puta de barulho Esse é o peixinho Meu negócio foi tão legal Se eu penso ali embaixo Voltou Eu fico pensando no jeito Vai vendo como é que o bicho não acaba Vai vendo como é que ele chegou Agora vai vendo como é que minha rima no trama Eu sou teu nem me sequer Se eu virar Eu quero que o Thiago Vai no peixinho Eu sou o Thiago 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 Eu sei disso Muitas a falar Eu sou o Thiago Eu sou o Thiago Mas nunca se esqueça que até Paul Walker morreu em velocidade Você pode acelerar Falou que eu não aguento nada Eu vou chegar pra te gastar Babo, lhe dá medo Se liga no papo Que na sua mente Agora é com o circuito Eu não aguento nada Você aguenta muito Legal pra te entender Tá ligado que eu chego agora pra gastar você Meu bem, isso é grande Rimo no estunecal Como Deus me desenha Ele fez tudo proporcional Agora é bom Você tá ligado que eu te gasto as corretas do Lebron E é meu mano, é John E é feio pra caralho Eu chego uma primavera e você já tá cheio de galho Toma aí, vou te gastar Tô tranquilo Se a próxima não, mano Agora eu vou limar Tu falou de basquete Isso não é papo de MC Eu sou o melhor jogador Cusão Eu sou N.V.D É Lebron James É John Lebron mesmo É Lebron, perito do Lebron Perito do Lebron James Aê, aê, aê Uou, uou Caralho aqui Tô enfiando Ó Uou, uou, uou Uou, uou Deixa virar o beat aí Aê Tu quer fazer um churrasco com meu bolso? Qual foi do papo? Papo de um viado Eu vou fazendo improvisado Vou fazer uma linha no chão Porque que tinha se parado? Aê meu mano, tu cabeça disso jeito homem Bagulho é muito sério Qual foi desse papo, Johnny? Qual foi desse papo? Tá ligado, eu tenho o culão Fala pros criaí Eu te engolindo no teu próprio som Sua de pontilado? Gastando no freestyle? Enrona, vocês tão levando a sério Bagulho é sério Agora sem critério Qual é meu mano? Isso é brincadeira não Eu tô falando agora De pontilado no som Vocês que tão levando na maldade O bagulho é sério O John agora chega sem habilidade A Johnny tá ligado que assim Sem cabelo Essa porra não é o pé Essa porra é um tornozelo Aê meu mano Deixa eu te falar Tem que ele tá de agora Que chego pra gastar Tu quer falar de Vira um beat aí Sove, não Mas não olhou pra tua cara Deu uma travada na minha mente Tá ligado que você é gay Não sei se foi onda Dona, Dona, Dona O outro sem... Ah, meu porra Vou te explicar Que onda foi essa Solta o beat, gente Aê A rapaziada Todo respeito Bota em ponta Eu não faço isso Todo respeito Raciocina comigo Eu lembro qual era o seu Johnny Antes de eu começar a rimar Seu vulgo Era Johnny Cê lembra disso Aí eu comecei Foi mal Passou a carreira Eu terminei Aí cê falou assim Johnny, vamo gravar um som Aí eu falei Vamo sim Vai sair mó porradão Aí eu fiz um som no dia Mas só pra saber Demorou seis meses pra escrever Aí cê falou assim Vai chegar o dia de gravar Aí ele falou Vamo gravar o clipe Quando minha vó deixar O pedaço saiu de casa Para de ficar nesse tédio Vou explanar que tu repetiu o colégio Aí eu vou te explicar assim No instrumental Você ficou boladão Só vou te explanar Não passou de série Vai dar o botão pro diretor Na legal Eu te mando no instrumental E mesmo assim Cê ficou fudido Fez som comigo Tem um milhão de visualização Nem cê ficou conhecido Johnny, Johnny, Johnny Johnny, Johnny Johnny, Johnny Johnny, Johnny O voto de Chama e vara Johnny Parou no que gostou Daima do pistário Do MC John Sônia, quem preferiu daima do pistário Do MC Johnny Para confirmar MC Johnny Ooooooooooooooooooooooo! É o meu filho joel? Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!